Elói, assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz pra você. Blasfêmia. Irmãs, aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração feita por suas mães. Honrem-nas, acendam a chama. Pela honra de Rust e tudo o que ele fez pra eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que alça a vôo. Uma chama ardente que ganha os céus e se larga ao vento, navegando no céu até se desvanecer. Então, de um para o outro, segue a corrente do amor. Baste, baste, baste. Pô, ele está ali. Tem umas perguntas pra ele. Se Vala for um décimo da guerra que a mãe dela é, então ela não será. Os Kaja levaram e enviam um ataque há cinco anos, que a mãe de todos os perdoou. Então, é pra gente esquecer o que os Kaja fizeram com a nossa tribo, mãe de todos os perdoos. Sua bênção foi muito inspiradora. Nunca vi algo assim. Um dom raro, de fato. Mas você não crê na mãe de todos, não é? A distância física aumenta a distância espiritual entre os Nora e os Kaja. Mas entre vocês, eu vejo uma beleza verdadeira. Parece que Naman estava certo, afinal, a luz do sol brilha para todos, em todo lugar. Quem é Naman? Um de meus irmãos. Ele crê que o céu é grande o bastante para as crenças de todas as tribos. Quem é esse Rei Sol por quem fala? Sua luminescência, Ovad, é o décimo quarto Rei dos Resplendorosos. A luz dele cobre o céu e tudo o que há abaixo. Ele é o escolhido do sol. Sob seu comando divino, temos perspectivas e propósito. Você o admira muito. Você o conhece bem? Por natureza, ele é irreconhecível e infalível. Somos instrumentos dele e não companheiros. Já estive em sua presença, mas cobrimos nosso rosto para não contemplar sua luz diretamente. Ele é o sol, ele tem poder total e nenhum amigo. Não vai ter erro. Se os reis sóis são tão infalíveis, como você explica os crimes do último rei? Bom, a glória do sol é deveras magnânima para um receptáculo pequeno como um homem. Se o receptáculo é falho, de fato é possível ver que os crânios dos reis de outrora estão rachados, julgados e submetidos à fornalha do sol. Qualquer um acharia isso difícil de suportar, até mesmo um governante. Então, o sol pode se equivocar, como qualquer outro. Oh, não, não, não. Já existiu alguma rainha sol? Muitas esposas e companheiras, claro. Ou, ah, você quer dizer o sol escolher uma rainha? Isso nunca aconteceu. Por que não? O sol é masculino, é claro. E, portanto, ele escolhe um herdeiro de acordo. Ah, é uma luz no céu. Nunca vi nada pendurado nele. Não sei se percebeu, mas as mulheres que mandam por aqui. Bem, Ovad escolheu uma mulher como capitã de sua vanguarda. A primeira a ter tal honra. Quer dizer, a irmã de Arryn de Ersa? Pelo que ele me disse, ela parece formidável. Formidável, de fato. Uma mulher e uma forasteira também. Ela seria uma ótima rainha sol, se pudesse. Uma rainha? Oh, não, não, não. Não. Quem é você, clérigo do sol? Sou o reverendo Irid. A glória dos Karja é a glória do sol refletida. Nós, clérigos do sol, somos vislumes de sua grande luz. Você falou muito, mas não me disse nada. Me desculpe. Meu dever é cumprir a vontade do sol, servindo seu eleito entre nós, o rei sol. Levo conforto àqueles que andam sob a luz do dia e viajo até aqueles mais distantes, onde a luz quase não chega, levando calor. Você vive em Meridiano? Vivo. Que lugar melhor para marcar a passagem divina do sol do que este, onde a luz faz as pedras brilharem. Eu cresci na grande sombra do planalto, com seus mercados de aves e de metais, temperos e tecidos coloridos. Parece grandioso. Oh, você devia ver. E você pode, se fizer a jornada. Por ordem de sua luminescência, deixamos os portões abertos a todos. Um Nora que deixa a Terra Sagrada se torna exilado. Mas bem, quem sabe onde eu vou parar? Por que os Karja guerreavam com os Nora? Com o décimo terceiro Rei Sol, os Karja não estavam em paz com nenhuma tribo. Sua luminescência acabou com esses dias. Devemos renovar a luz que nos une. Apesar de que poucos se dispuseram a ver. Os Noras te assustam? Eles sabem deixar as pessoas desconfortáveis. Dizem que um soldado morreu para cada Nora levado com vida. Mas, vejo que você é tão calma quanto feroz. Você veio até aqui só para reproduzir o discurso do Rei Sol? É o meu dever. E também minha honra. Levar a luz da expiação para aqueles que ofuscamos e maltratamos. Eu engoli meu medo. Mas ele ressurgiu. Fico feliz que Erend da Vanguarda tenha feito essa jornada. Ele é meu escudo. Um bom homem. Isso foi bem esclarecedor, mas tenho que ir agora. Você já foi abençoada, mas... Que o alvorecer lhe encontre, o dia lhe aqueça, e que a noite tenha luz para guiar seu caminho. Olá, Olin. Sabe meu nome? Ah, o Erend te contou. Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem. Pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Veio, é como chamamos a terra de Ozerum. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solda. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhecem de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Fogo e cuspe. Sou um homem saído da forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu e não o meu. O que você faz aqui, Olin? Por que veio a terra dos Nora? Arred precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. Só isso. Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas. Em busca de sucata. Traz de quinquilharias para vender. Então você é explorador? Peço a mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cagos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia... Tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Não sei a razão de você achar que eu teria algo de interessante para dizer. Estou preocupado. O Revolve está por ti. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As matriacas deviam ser sábados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quente igual incêndio. Vamos lá. 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 Pedi no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Tem um certo charme. Vale como lar, depois que é aceita. Esse é o problema. Vai achar seu lugar aqui. Eu acho. Descanse. Descanse. Tchau. 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 Seu troféu está destruído, exilada. Acho que você vai precisar de outro. E de novo. Mais rápido, vamos. Tenho que alcançá-los. Devagar e com calma. Só precisam chegar ao fim. Agora só falta um. A esse lado está vindo? Ela estava atrás de mim. Pensei que fosse forte. Último lugar, garota. Não precisa nem correr mais. Bast vai vencer ou vala. Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim. Vá com calma. É uma antiga trilha. Matou dois anos passado. Está muito velha. É como dizem. Os últimos serão os primeiros. Uou, 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 uou. Pela mãe de todos. Ela é doida? Vai acabar se matando. Não vai ser nada fácil. Você é maluca se for por aí. Ir em frente é a única opção. Vamos lá. Mais rápido. Sem moleca. Tenho que continuar. Na trilha antiga. Ótimo, estou alcançando. Olha, a exilada está nos alcançando. Como ela subiu lá? Isso vai ser acirrado. Consegui. Vamos lá, rápido. Aguenta firme. Trenei minha vida toda pra isso. Eles tinham uma tribo. Mas eu tinha a natureza. Seja perfeita. Seja perfeita. Anda, anda. Você consegue. Não posso perder agora. Ela não venceu. A exilada atrapasseou. Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca. Agora, ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês? Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é a Eloy. Antes exilada. Agora valente. A primeira a chegar. Eloy, sai! Mantenha-os sob controle até chegarem os outros. Não podemos ficar aqui. Ali é a saída. Mas não vai dar sob ataque. Não atacarão se estiverem mortos. Deixem-os ocupados. Que eu acho ruim. Bast! Bast! Você vem também? Estou com vocês! Então vamos. Agora! São muitos! Não dá pra vencer! Não vamos aguentar! Mãe de todos, ajuda! Matem esses profanos! Matem os invasores! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Matem! Rápido! Corram para a tirolesa! Matem todos! Sem testemunhas! Sem sobreviventes! Pela mãe de todos! Pela mãe de todos! Já se conhece! Ah não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? São muitos! Mãe de todos! Não param de vir! Não vamos aguentar! Mãe de todos! Mãe de todos! Mãe de todos! Mãe de todos! Matem os invasores! Matem esses profanos! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Matem! Mãe de todos! Não dá pra vencer! Agora, vamos descer enquanto dá tempo. Para trás! Fala! Não! A ruiva morre agora! Todo mundo, avançar! Fala! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Vire agora para o sol, criança Abertura Queime tudo e cumpra a sua tarefa. O Senhor queimando. Eloi. Eloi. Sobreviva. 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 Isso é uma placêmia. Deveria estar perto da sua mãe. 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 Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Estou captando algum tipo de sinal Deve ser o foco danificado Que eu peguei daquele assassino Está por perto Eu preciso ir embora Parece a ruína em que eu caí Quando era criança Os Nora não construíram este lugar Foram os antigos Mas por quê? Ali Com o resto das minhas coisas E aí 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 O que você me mostra agora? Comandante? E aí E aí Alvo anexada Alvo anexada Não fracassem Imagem do alvo Quem disse que sou eu? Outro anexada? Outro anexada? Eles me viram Pelo foco do olho Como isso é possível? Então 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 Vou entrando Aguarde o identiscan Você tem que parar de ouvir o Ted E começar a me ouvir De onde isso veio De onde isso veio E quando? Você é minha mãe Por que tentar me matar Só por parecer com você? Eloi Está acordada? Você me trouxe aqui Rápido Tem que continuar Pra onde? Para o lugar onde você nasceu Quer dizer que eu nasci aqui? Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar É mais fácil se eu disse Tchau É mais fácil se eu lhe mostrar kindere É mais fácil Para o lugar onde você é Mostra É mais fácil É mais fácil Eu tenho E aí Eu posso Euer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto